Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Vamos iniciar mais um vídeo aqui neste canal. E eu acho que faz até um tempinho que vocês não veem a gente passar um dia aqui em cima, né? Porque mulher, aqui em cima faz um calor. E aí não vale a pena ligar esse ar-condicionado ali, ó, que ele é... Esse ar-condicionado é de 24? Sim. Só pra nós dois. Aí a gente fica assim, ah, vamos ficar lá embaixo que é mais fresquinho. Tô toda suada, inclusive, tô com alergia, que eu nem sei te dizer do que que é. Tu consegue ver aí na câmera? Eu acho que eu comecei a tomar um remédio diferente, porque eu tomei o remédio de manhã junto com os outros que eu tô tomando, que a médica passou. E aí eu tomei de manhã, de noite, quando eu fui dormir o Henrique disse assim, amor, eu acho que tu tá com... dando espinha na tua cara. E aí eu disse, ah, sei lá, né? Minha pele sempre foi muito boa. Uma coisa que eu posso me orgulhar é que a minha pele é muito boa. E aí no outro dia eu acordei e tava tudo assim, ó. Acho que vocês não conseguem ver, né? Aqui na câmera eu acho que não mostra direito. Aqui. Aqui também, ó. E tá descendo aqui pro pescoço agora. Dei uma escurecida aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ó. Esse lado aqui tá até pior. Não sei se foi alergia do produto, do remédio, ou se... que era um remédio pra pressão, né? Ou se é do calor. Mas não coça, não faz nada, só que eu tô sempre suando muito. Esse ano pra mim foi um ano de muito suador. E aí eu não sei se isso aqui é de brotuejo do calor, ou se realmente é do remédio. Aí eu parei o remédio pra ver se para de dar bolinha, pra ver o que que vai acontecer, sabe? Então, do bem das dúvidas, se o remédio, se for do remédio. Hoje eu já não tomei, então hoje, amanhã, quando será? Mas eu já tô toda suada. Pode ser que seja do calor mesmo. É. Um dia, dois? Talvez assim. Porque realmente, se for do calor, não vai demorar pra passar, porque não tem previsão de fazer frio, né? Mas se for do remédio, em dois dias... E tá toda encheada, cara, ó. Em dois dias, isso aqui tem que sair. Aí, não repara nisso, porque eu já tô me sentindo feia. Passei dois dias, três dias, falando que eu tava me sentindo feia. No quarto dia de reclamação, que eu tava me sentindo feia. Achando que não podia piorar o negócio. Piorou, né, amor? Enfim, agora sim. Deixei até meu biquíni aqui, ó. Liguei o ventilador. Henrique decidiu fazer um churrasco. Comprei a carne que eu mais gosto, que é a carne de costela, né, amor? Que é... Amo carne com osso. Que aí a gente come ao redor do osso. Aquela carninha ao redor do osso tem o seu valor, né? E aí eu tô com a carne de costela. O Henrique vai fazer o churrasco aí. Eu fiz uma maionese lá embaixo, só pra nós dois, sabe? Fiz uma maionese com ovo também, que eu amo maionese caseira com ovo, né? Não é maionese com ovo. Se eu falar maionese com ovo, acho que dá pra pensar que é maionese caseira. Não, mas não aquelas caseiras debatendo no liquidificador, sabe? Maionese caseira que eu falo, é de fazer em casa, maionese mesmo. Mas maionese com batata e ovo. E fiz um brócolis, que tá por aí já. Vamos fazer uma carninha só pra gente. E outra coisa que eu queria fazer hoje. Tu nem vai acreditar. Lembra que eu falei pra ti que eu levei o Nick num pet e tudo mais? Que o Nick gostava só daquele pet lá da outra... E começou a coçar aqui na testa. Lá da... O pé... Hã? Eu levava o Nick sempre num pet lá perto da outra casa que a gente morava, né? E aí, nessa última vez, eu levei ele lá também. Só que quando eu deixei ele lá, ele queria vir no meu colo. O Nick não é de colo, né? E eu fiquei com dózinha dele, gente. Aí, o que que eu fiz? Olha só. Fui na Shopee. Olhei lá na Shopee se tinha algum aparelhinho pra tosar o pet em casa, né? E aí, eu comprei um lá, acho que era menos de 100 reais. E não era da China nada, era de São Paulo mesmo. Chegou muito rápido. E aí, a gente levou o Nick pra tosar o pelo. Então, o pelo do Nick tá bem baixinho. Que aí não vai ter pelo nosado, não vai ter pelo comprido, nada. Então, eu quero testar, fazer a tosa dele em casa. Então, o valor que eu pago de uma tosa, eu pago 80 reais de uma tosa. O valor que eu pago de uma tosa é o mesmo valor da maquininha. Então, se eu conseguir fazer uma ou duas vezes com a maquininha, já sai no lucro, sabe? Porque o preço vai ser o mesmo. Então, eu vou tentar fazer nele, aproveitar que ele tá com o pelinho bem baixo. E eu vou tentar, a ajuda do Henrique, e eu vou tentar passar no pelinho dele pra deixar mais raso possível. Que aí a gente consegue ir mantendo em casa. Tipo assim, ó, o que ela acha? Olha, ele tá aqui, ó. Eu acho o que, amor? Que uma vez por mês, se a gente conseguir tosar o pelinho dele uma vez por mês, eu acho que vai ficar bem legal pra gente manter o pelinho dele baixo. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer em casa. Concorda comigo? Porque se eu pago R$80,00 no pet, né? Pra tosar ele no pet, e eu pagar R$80,00, R$90,00 numa máquina, se eu conseguir fazer uma tosa em casa, já compensam o valor ali. Então, eu acho que essas maquininhas que a gente compra na internet não é tão boas. Eu acho que é igual aquelas de cortar cabelo. Que o Henrique compra de cortar cabelo, ela não dura um ano. Porque ela perde o fio, né? Mas se usar, se usar, se der duas tosas... Sim, duas tosas já se paga dois pets. Então a gente vai tentar fazer em casa, você tem... Só que tem que tomar muito cuidado, porque o Henrique tá velhinho, né? Aí ele tá com as berrugas, verrugas, aparecendo na pele. B? Eu acho que é verruga. Vou colocar no... Vou colocar no... É berruga ou verruga? Ele tá com as verrugas, berruga. E aí ele... Aí eu tenho que cuidar, porque se tu passar muito perto, é capaz de sangrar, né? Mas depois do almoço, hoje, nós vamos fazer isso. Né? Vamos alimentá-lo. Vamos botar ele na mesa ali fora. É, botar ele na mesa ali fora. Aí a gente dá... Dá um banho nele. Depois da tosa. Vamos ver se a gente consegue. E aqui estamos com nossos dois espetinhos de carne. Aí temos também a maionese que eu falei pra vocês. Henrique já sujou a tábua aqui, porque ele colocou um pedacinho pra ver se tava bom, mas tá muito cru. Do jeito que ele gosta. Ele gosta de carne crua, sangrando, sabe? Eu não. Eu gosto de carne... É, mas é que eu não posso tomar e tomar a carne sangrando. Comer carne sangrando. Tem água de coco ali se você quiser. Eu vou na água com gás. E o Henrique vai... No Guaraná. Ó, a tia já tá bom. A tia já tá bom. A tia já tá bem... Olha, ela tá bem suculenta ainda. Olha pra mim. Tá bem suculenta. Isso aí. É, mas não tem... É, tá do jeito que eu gosto, não que tu goste. É. A ponta lá tá do jeito que eu gosto. Essa parte aqui que é mais fininha, tá do jeito que eu gosto. Então a gente divide. Uhum. E a outra deixa lá mais um tempo daí. E a outra deixa lá enquanto a gente pôr. Tá. Pra outra ficar só no sapato. Vocês sabem qual é que é o problema do churrasco? É esse. Gosto de comer aqui de pé na tábua. Tenho acesso a... Deixa eu pegar aqui que tá muito claro. Eu tenho acesso a maionese. Ó, agora vocês conseguem ver. A maionese. Ao brócolis. E ao meu pedacinho de carne. Fora que tava na churrasqueira. Mandei mensagem pra minha médica agora falando das alergias. E ela disse que é brotoeja do calor. Que parece brotoeja do calor. Aí ela me disse. Ah, o melhor seria consultar com a dermatologista. Ó, aqui dá pra ver melhor, ó. O melhor seria consultar com a dermatologista. E aí do nada, entrei no aplicativo aqui do convênio. E tinha uma consulta pra amanhã. Amanhã, 8 e 15 da manhã. E ando com a dermatologista. E aí eu vou no dermatologista. Amanhã já. Pra ver se realmente ela vai falar que isso aqui é do calor. Olha. Vamos ver. Mas agora. Olha a maquininha que eu te falei, ó. É essa daqui. Eu comprei lá na Shopee. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu ainda não testei. Então agora eu vou pegar o nick e a gente vai testar, tá? Pra ver se realmente ela é bom. Ela vem nessa caixinha aqui, ó. Tem notinha. Tem tudo certinho, tá? E aí vem o carregador. Ele é um carregador assim, ó. Tipo de celular mesmo. Aí um USB. Ele vem de USB, ó. Aí a gente coloca aqui na pontinha e ele carrega. Diz que ele fica até 6 horas fora da bateria. Então a gente tem que esperar, né? Tem que ver se quando for cortar o nick. Se não vai começar a falhar, né? Por falta de bateria. Aí ele veio assim, ó. Com vários pentinhos, né? Vários tamanhos pra gente tosar no tamanho que a gente quer. Na altura que a gente quer. Vários, vários, vários. Vem um óleo de lubrificação da máquina. E um pente também. E esse aqui é pra limpar a máquina, né? Mas eu acho que eu nem vou utilizar esses pentes aí, não. Como o pelo dele está bem baixinho, eu acho que eu consigo passar assim, ó. Porque além desses pentes aí, aqui já tem uma regulagem, ó. Tá vendo? Eu não vou conseguir rodar só com uma mão. Mas a gente roda aqui e já tem uma regulagem, ó. E ele funciona. Agora a gente só tem que ver se ele realmente corta bem, né? Acho eu que sim. Aí o Henrique desceu lá. Ah, o mosquito. Me picando. Aí o Henrique desceu lá agora pra levar o nick faz xixi. E aí vamos subir pra cortar o pelinho dele. Depois eu dou banho. Gente, se for maravilhoso, vale a pena, né? Se for bom de cortar o pelinho dele em casa, vale a pena. E se for fácil, né? Mas eu acho que vai ser fácil porque o pelo dele já está curto. Se fosse um pelão comprido, eu acho que não ia ser fácil, não. Mas assim, tipo, de imediato, quando eu recebi, eu já coloquei pra carregar e eu gostei. Só a gente tem que realmente testar pra ver se vai cortar, né? Mas eu acho que sim, acho que vai ser bem legal. Olha, filho! Aqui, ó, testei. Vou fazer com você. Me segura aqui, amor. Olha. Gente, corta bem, ó. Olha, amor. Que fácil. Acho que eu ia sentir corta, galera. Cuida, cuida que tá na perro bem ali, ó. Que fácil, amor. Mas não vai ficar bonito, né, Nick? Ai, filho. Ai, filho. Vai ficar muito rente, eu acho, ó. Ah, mas agora tem que ser, amor. Já cortou? E bom quando é que para quietinho. Tem outro pente, hein? Azar, que fica um buraquinho aqui atrás. Por quê? Tu acha muito curto? Eu acho muito curto. Não tô achando muito curto. Com o pentezinho já faz outro barulho. A bandeira não corta bem assim, né? Ah, tá assim. Cadê o pelinho que tá caindo? Tá caindo. Ah, mas é menos. Vai devagar, meu amor. Sim, meu amor. É, mas assim demora mais. Você quer cortar a rede. Ah, sim. Mas assim eu não pego pelo menos nas delugas dele, entendeu? Aprovado demais, gente. Só que tá muito calor agora. Tava tendo pra lá até então. Agora a gente veio aqui fora e começou... Começou a dar. Começou a vir sol. Aí tá muito calor. Tô toda suada já. E se realmente é brotoeja que eu tenho, né? Não dá pra ficar aqui fora. Ó. A gente tirou muito, gente. E é muito fácil, né, amor? É, foi mais rápido e mais rápido que eu imaginei. O Nick fica parado. O Nick fica quietinho. E olha aqui, ele tá com calor também, né? Mas olha como ficou baixinho, ó. A gente cortou bem baixinho. Só que daí como que ele tá calor, tá tudo suado lá fora, ó. Falta tirar a cabecinha dele ali e as patinhas. O resto tá bom, né, amor? É, não. Tá bom. Filho, foi certo, filho. Deu certo. Acho que foi legal. Ó, caiu um monte de pelo mesmo. Fácil de tirar, eu gostei. Saiu muito pelo. Aprovada a máquina, viu, amor? Mais forte do que a tua de cabelo. Bem mais forte. Agora vamos limpar a bagunça que deu, mas é bem melhor fazer aqui, né? É assim, é só varrer. Só? E finalizamos. Gente, sumimos depois da tosa do Nick. Depois da tosa do Nick, eu dei banho nele. Ó, o moro não desistiu. Eu dei... Deu fome. Mas também tá demorado, né? Tá demorado. Eu dei banho no Nick. Aí a gente deitou lá no quarto um pouquinho no ar-condicionado. Tava muito calor. O Nick começou a sentir frio. Eu acho que ele tava com o pelo muito tosadinho. E aí ele acabou sentindo frio, sabe? Então a gente botou uma roupinha nele e ficamos lá assistindo um filme. Aí acabou que agora são nove e quarenta e dois. E a gente decidiu vir aqui no McDonald's comprar o que eu queria comer hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei e falei pra ele que assim, Será que eu gostaria de tomar agora no café da manhã? É meio que o shake. E aí a gente rodou, né? Deixou o dia rodar. E agora nove e quarenta e dois a gente tá aqui numa fila desgraçada. No drive-thru. Que a gente nem conseguiu ainda entrar no McDonald's. A fila tá aqui na rua, no asfalto. Pena que vocês não conseguem ver pra tá escuro. Aqui no asfalto tá a fila. De tanta gente que tem aqui no McDonald's. E estamos aqui pra pegar o meu que cheio. Nunca tinha ficado no asfalto. Nunca, né? Nunca. Mas tu não tá vendo também. Por que você tá falando do assinamento? É que eu sou um bolo. Tem gente que não... Eu tenho algumas pessoas que são mais agilizadas. Que querem fazer as coisas rápidas. E tem gente que infelizmente não pensa no próximo. E faz as coisas muito devagar. Eu te falei, né? Que amanhã eu marquei... Eu consegui uma... Ah, eu falei sim, eu acho, né? Que eu vou fazer... Eu vou na... Dermatologista. Dermatologista amanhã. Acho que eu falei. Que eu do nada... Amor, abri um pavel ali. Uhum. Sabia? Mas levando aonde? Também, também tô tentando entender. Vocês não estão lá embaixo? Aqui é a saída, né? Eu consegui me encaixar no plano de saúde lá. Na verdade, eu acho que alguém desistiu, né? E aí abriu do nada uma vaguinha pras 8h15. Então amanhã é 8h15 eu vou lá. Porque agora parece que começou a coçar minhas bochechas. Não diminuiu nada. Começou a coçar o negócio aqui. Aí fiquei um pouco preocupado. Ainda bem que a gente vai lá já pra ver. Enquanto isso, vamos esperar pra comer o nosso... Ai, meu, o recheio. Será que a gente espera aqui, mãe? Eu já achei que tem muita gente. Toma assim bastante gente circulando, terela. Não é... Nós estamos perdidos e sozinhos. Chegou a nossa vez. Depois de meia hora. Vamos esperar. Vamos esperar. Pronto. Deu tudo? Que rápido. Olha, gente, como eu estou lindinho. Olha como eu estou lindinho. Olha o pelinho dele como ficou. Bem tosadinho, meu filho. Tadinho. Lindo. Maravilhoso. Coisa linda. Falta só aqui, ó. A cabeça que a gente não tirou. Né? O resto tá lindo. Né, filha? Olha. Vem. Vamos. Agora vamos comer. Eu peguei... O Henrique comeu uma casquinha. Aí eu comi um... Como é o nome disso? O shake? Milk shake. O milkshake. Milkshake de morango. E a gente pegou... Sanduíche. Big Mac. Cada um. Pra encerrar o dia com chave de ouro. Presta atenção. 11 horas da noite Toca-lhe pau nessa bike, Henrique, velho Resolvi encerrar o vídeo mais tarde Pra vir aqui na dermatologista E falar pra vocês o que é que tem na minha pele Então eu acordei cedo, tô aqui E aí lá é 8h15 mais ou menos da consulta Agora são 5h às 8h E aí depois eu conto pra vocês o que tá acontecendo Mas ó, tem ainda Vamos ver Oi gente, ontem eu não vim aqui falar pra vocês o que a dermatologista falou Fiquei, cheguei em casa, comecei a trabalhar e esqueci de gravar Então hoje já tomei meu banho e voltei aqui pra contar pra vocês O que a dermatologista falou da minha pele Então o meu rosto ainda tem bastante bolinhas Só que ele não tá tão vermelho igual ontem Aqui em cima na testa tá vermelho, tem bolinhas A gente passa a mão assim ó Sente uma crosta sabe, pele grossa Então aqui perto do couro cabeludo Aí desce na lateral Aqui vem tudo ó Tudo aqui tem bolinhas Aí aqui embaixo no meu queixinho Tem umas ou outras perdidinhas aqui Mas tem pouquinhas Aí do lado de cá tem bastante E ela desce pro pescoço E a dermatologista falou que é alergia mesmo A gente tava até na dúvida O Henrique disse, ah eu acho que é brotueja do calor Porque tem feito uns dias quentes Só que eu falei pra ele, amor Teve dias bem mais quentes e eu não tive nada Agora que tá refrescando um pouquinho Não tá lá os 40 graus Eu vou tá com brotueja do calor? Aí a gente ficou na dúvida o que que era E a dermatologista me disse que não é brotueja do calor Aí eu disse, ah será que é alergia da medicação que eu tô tomando? Ela falou que alergia da medicação normalmente desce para o colo Só que quando começou das bolinhas Eu parei com a medicação Então talvez não deu tempo dela descer pro colo Como ela começou a vir no pescoço Talvez ela ia começar a descer Como eu parei, então eu não tenho certeza se é da alergia dessa medicação, né? Então pra eu saber do que que é alergia Porque sim, é uma alergia Não é do calor Ela me disse que eu teria que fazer aqueles exames da alergia, né? Mas se eu não quisesse fazer agora Porque pode ser que não é Nosso corpo é muito variável Não quer dizer Eita! Não quer dizer que a gente tem uma alergia agora E vai ter pra sempre, né? Pode ser uma coisa que deu ali Sei lá, uma loucura que deu aí no meu corpo Pelo estresse também Ela me disse que não é Mas aí ela me passou um monte de remedinho Que é pra eu testar Pra ver se vai melhorar E se não melhorar ou chegar a piorar É pra eu voltar lá Pra gente sim fazer o teste da alergia Mas eu acho que já vai melhorar Porque ontem tava muito vermelho e coçando Hoje já não coça E ela não tá vermelha Só tá bem áspera Assim, bem dura A pele bem ruim de passar a mão, né? E vocês sabem que Vocês veem aqui que a minha pele é boa, sabe? Eu não tenho espinha Não tenho cravinha Não tenho oleosidade Não tenho nada E realmente essa pele tá muito ruim Eu nunca tive a pele assim Então eu vou te mostrar o que é que ela deu Pra eu passar no rosto Então aqui ela passou o receituário do meu plano de saúde, né? Essa aqui é... Gente, essa receita é pra mim, tá? Não vão copiar aí na casa de vocês Ela é pra mim Ela deu aqui, ó Uso externo Hidrocortisona creme 1% Que é pra aplicar nas lesões da face Duas vezes no dia por 7 dias Só que aí ela falou que pode ser que vai resolver logo Tipo 1 ou 2 dias Então quando sumia essas bolinhas Não é mais pra eu aplicar Aqui ela me deu um sabonete Pra eu trocar o meu sabonete por esse E ela falou que é pra usar esse Dermotivin Soft pra uma limpeza Todos os dias, duas vezes por dia E aqui ela falou que se começar a coçar É pra eu usar a Loratadina Um comprimido via oral dos 12 em 12 horas Se coceira E como eu falei que eu não aplico protetor solar, gente Eu sou muito descuidada Tu lendo Sabe que na minha pele eu só Uso minhas cápsulas da beleza Há muitos anos já Muitos anos Muitos meses Quase um ano vai fazer E eu não uso creme Não uso nada no meu rosto Nem protetor solar Protetor solar eu só uso na praia Ou quando eu vou no sol E tá errado, né? Aí ela me disse que é pra eu usar esse protetor aqui, ó Se eu quiser mandar fazer Eu acho que tem que mandar fazer Ah, não me lembro Se ela mandou mandar fazer Ou pegar na farmácia Que é diferente, ó Fusion, Walter Sei lá o que Aplicar na face De 8 em 8 horas Que ela disse que é importante a gente usar Então essas aqui foram as minhas O que eu comprei, né? Foi a minha receita Comecei a aplicar esse E esse A Loratadina Eu nem comprei Porque não tava coçando E esse aqui eu também não comprei Então eu tomei Esse Passei esse remédio aqui E fiz a limpeza com a espuma aqui E já parece que deu uma aliviada Então é isso Vamos esperar pra ver se vai sumir Eu acho, gente Queria que fosse um milagre Assim, amanhã Eu já vou amanhecer sem nada Já vou poder passar minhas maquiagens Que eu amo Aqui tem até a manchinha, ó Daquele negócio do casamento ainda Do herpes que eu tive no casamento Mas por estresse Tá manchada ali, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Então tá bom Tô bem feliz que deu uma aliviada E eu tô voltando a me amar Porque eu tava sentindo muito feio Um beijo E até amanhã Tchau